Uma morte e milhares de pessoas atingidas. A cidade de Caraá, no litoral norte, ainda sofre com os prejuízos da chuva e a cheia de rios e arroios nesse mês. Repórter Lívia Guilhermano conversou com o prefeito de Caraá e é o quadro Fala Município de hoje. Caraá, no litoral norte do estado, é um município com 7.500 habitantes, que fica a 96 quilômetros de Porto Alegre. É lá onde fica localizada a nascente do Rio dos Sinos. A cidade está entre as atingidas pelas chuvas e cheias das últimas semanas. O Fala Município de hoje conversa com o prefeito Ney Pereira dos Santos. Boa noite, prefeito. Tudo bom? Boa noite, Lívia. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o meu município. Bom, como que as chuvas afetaram o município? Na verdade, dia 1º de junho, nós ficamos muito surpresos porque a chuva começou nas cabeceiras e era 10h30, quando eu tive a primeira imagem de uma ponte lá na comunidade de Fraga, que era nascente do Rio dos Sinos, onde a água já estava passando por cima da ponte. E nós, aqui embaixo do município, ainda não tínhamos água. Foi 20 minutos e não deu mais conta. E a água subiu. Nós tivemos 8 metros que a água subiu. 8 metros em 15 minutos. E aí foi aquela correria. A gente não conseguiu atender nem as escolas, nem tirar quase todas as crianças das escolas. Tiremos que tirar com retroescavadeira, tivemos que tirar com gipeiro as crianças. Quantas famílias atingidas? Na verdade, o município tem 26 comunidades e as 26 comunidades foram atingidas. E nessas comunidades, pela cheia que deu, nós ficamos sem conseguir passar de comunidade para comunidade, porque em cada ponto tem uma parte que ataca. Então nós tivemos problemas em todas as comunidades que foram atingidas. Nós tivemos ponte que desabaram, ponte que caiu, né? E estradas que ficaram intransitáveis. Quais as medidas estão sendo tomadas para resolver todos esses problemas? Agora, daqui para frente, nós vamos procurar junto o Ministério. Eu tive a semana passada em Brasília. A gente está procurando recurso para que nós possamos recuperar as nossas pontes e as nossas estradas vicinais em diversos pontos que foram interrompidos. Bom, para além desses problemas das chuvas, quais são as outras dificuldades enfrentadas pelo município? Nós temos diversas dificuldades. Uma delas é o nosso acesso a asfáltico. Nós ainda estamos entre os 80 municípios que estão sem acesso a asfalto no Rio Grande do Sul. Nós queremos ver realmente aquela obra concluída. Não é possível nós passarmos mais quatro anos com um governo que não nos atenda. Nós queremos fazer aquela obra e estamos trabalhando junto com a comunidade. Nós temos o movimento CARA, que nós estamos trabalhando junto para que nós possamos concluir essa obra que é extremamente importante para o nosso município, para escoar toda a nossa produção, mas também para que as pessoas possam ir e vir dentro do nosso município. Bom, e para finalizar, quais são os principais atrativos do município que possam atrair turistas? Bom, nós temos, na verdade, a gente tem algumas cascatas. A gente tem a coisa mais importante no meu município, e eu acredito, que seja a nascente do Rio dos Sinos. Mas não é a nascente por ser a nascente do Rio dos Sinos, mas, na verdade, é a nossa água, a nossa água limpa. Tu chega lá em cima, tu consegue pegar uma água do rio e tomar bem pura. As pessoas ficam encantadas porque dá para chegar lá e tomar água. Então, eu acho que isso é importante, a nossa água, a nossa mata e a população. Nós temos uma população, assim, que é extremamente acessível. As pessoas que sabem receber as pessoas, elas têm um carinho especial pelo ser humano. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Ok, prefeito de Caraá, Ney Pereira dos Santos, muito obrigada por conversar conosco no Fala Município. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.